E recentemente nós mostramos por aqui a polêmica em torno da reforma do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Araranguá. Um grupo de fiéis é contra a mudança na fachada da igreja e entrou na justiça para impedir a obra. Na última semana saiu uma decisão sobre esse caso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu que as obras estéticas, ou seja, a mudança na fachada do santuário, não pode ser feita. Por outro lado, a reforma estrutural que contempla a obra no telhado, forro e outras partes internas da igreja podem ser realizadas. A gente procurou a Diocese de Criciúma, que é a responsável pela obra no Santuário de Araranguá, para comentar essa decisão. A Diocese nos informou que não irá se manifestar.